Ele desce, para a esquerda ele vira, para a direita e assim por diante. E aí, você gostou desse clipe, dessas imagens interessantes, essas imagens de ação? Todas elas foram filmadas utilizando o que está dentro dessa caixa. Ficou curioso? Então, fica até o final para saber o que tem aqui. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Desbrava Tubi. Hoje eu tenho um produto muito legal que veio direto da Banggood, que eu preciso apresentar para vocês. Isso que está aqui dentro é um estabilizador, é um gimbal, um tipo de gimbal. A gente vai conversar sobre isso já já, sobre esse produto que é muito legal para você, que quer fazer as suas imagens de ação, ou fazer assim, umas imagens que tenham um pouco mais de cara profissional. Você vai entender já já. Mas antes de eu mostrar o produto, eu preciso pedir para você que está aqui no canal e não é inscrito, se inscreva no canal, clica no sininho para acionar as notificações, já dá uma curtida, beleza? E siga a gente no Instagram, arroba Desbrava Tubi, beleza? É o seguinte, o que é um gimbal? O gimbal é um tipo de tecnologia que estabiliza filmagens, principalmente filmagens em movimento. Isso aqui é uma tecnologia usada no cinema, tá bom? Só que com o passar do tempo e o avanço da tecnologia, esse produto está cada vez menor e mais acessível. O meu sonho desde que eu abri esse canal era ter um produto como esse para poder estabilizar as minhas filmagens. Porque, para quem sabe ou quem não sabe, nós filmamos basicamente tudo com o nosso celular. Só que o celular às vezes fica um pouco tremido, como vocês vão ver nas imagens já já. E eu sempre quis, só que o preço dos famosos, os DJI da vida, são muito caros. E a Banggood tem umas alternativas muito legais, o link está aqui na descrição, vem direto da China, tá bom? Lá na Banggood pode confiar, é uma empresa muito confiável, elas vão entregar, nunca tivemos problema. Lógico, dependendo do preço do produto, pode ser que seja taxado, mas mesmo assim vale muito a pena. Eu vou abrir agora e mostrar para vocês o que vem dentro dessa caixa. Esse aqui é um estabilizador BWBS14 da Blitzwolf, ou alguma coisa desse tipo, Wolf. Vamos abrir aqui e vamos ver o que tem dentro para vocês verem que realmente isso aqui funciona e é muito legal. Bom, eu já abri, já testei, vocês já viram as imagens aí, mas não custa nada fazer um pequeno unboxing para vocês aqui, tá? Abrindo a caixa, eu achei uma caixa bem legal também. Ele vem aqui com o manual completo, bem extenso e é óbvio que a gente não, assim, a gente não desmerece os manuais, mas que não costuma muito ler, né? A gente procura na internet, tem alguma outra coisinha aqui que é papel, tem um pequeno tripézinho que eu confesso que, não sei se eu confiaria nele, que é muito pequeno, não usei ele. E temos aqui também um, tipo uma bandoleira para você carregar, porque ele vem assim, ó. Agora a caixa está vazia, eu vou jogar ela ali, daqui a pouco eu vou pegar, a Monara já vai acondicionar. Mas olha só o meu cavaquinho aqui, ó. Chigirinho, 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 chigirinho. Vem, tá vendo? Vem bem bacana, você pode colocar aquela, aqueles negocinho aqui para carregar. Mas ó, vem com protetor, achei bem legal. E abrindo ele aqui, você tem o gimbal, né? Que é gimbal mesmo o nome que fala. Que é o equipamento de estabilização. Para o preço que eles estão cobrando desse equipamento, esse equipamento aqui é extremamente bom. Uma qualidade muito alta para o valor que eles estão cobrando. Se você for comprar alguma coisa nesse nível aqui, das marcas famosas, vão ver que o valor é geralmente o quadruplo, ou no mínimo o triplo, tá? Como que ele funciona? Eu vou tirar aqui, ele não está ligado agora. Mas eu vou ligar já já para vocês para mostrar. Deixa eu passar para a Monara, segura para mim por favor. Tem o cabo de carregamento ali. Mas como que ele funciona? Ele tem três motores. Ele tem um motor que gira ele dessa forma. Ele tem um motor que gira ele dessa forma. E ele tem um motor que gira ele dessa forma. Ou seja, quando você está filmando aqui, que você faz um movimento, como você vai ver agora nas imagens, ele ajusta a sua mão. Porque os nossos movimentos costumam ser, a gente não tem muita suavidade, né? A gente treme um pouco, a gente chacoalha, as coisas chacoalham. Quando você usa um gimbal como esse, ele conserta, ele suaviza. Você já viram um pescoço de galinha? Aqui você mexe assim, a cabeça da galinha não mexe. É mais ou menos um pescoço de galinha eletrônico. Cara, funciona muito bem e você vai ver agora a comparação de algumas imagens filmadas com ele de um lado e as filmagens tentando fazer mais ou menos a mesma filmagem sem ele do outro lado. Vocês vão ver agora que faz muita diferença. Para você colocar para filmar, você não precisa clicar na tela do celular. Esse gatilho aqui, ele coloca para filmar. E ele para. Se tiver na função foto, ele vai tirar foto, né? Então, mas gimbal geralmente se usa para filmar, né? Então, clicou, começa a filmar. Clicou, para de filmar. Bom pessoal, agora vocês estão vendo as duas imagens, uma lado a lado. Quando eu preciso virar para a esquerda, o celular sem gimbal ele vira imediatamente, mas ele vira meio tremendo. Olha só, já o do gimbal, quando eu preciso fazer uma curva, mesmo que eu faça ela rápida, o gimbal vai devagar, como vocês estão vendo. Então, ele faz com que a curva fique mais suave. Olha só, vou trocar aqui para trás para vocês verem o funcionamento. Estou filmando aqui e eu preciso mostrar alguma coisa que está ali do lado. Se eu faço rápido, ele vai, ele suaviza a curva, está vendo? Olha só, isso acontece se eu for para baixo, se eu for para cima, ele suaviza. Além disso, você tem os controles aqui, para cima ele sobe, para baixo ele desce, para a esquerda ele vira, para a direita e assim por diante. Você consegue controlar toda a filmagem, do jeito que você quer, o ângulo que você quer. Se você quiser atacar com ele mais para baixo, assim, você vai subir ele aqui, sobe ele e você consegue usar ele mais assim, como se fosse um pau para frente. Isso aqui ajuda bastante quando você vai fazer filmagens abaixo dos pés e tal. Mas assim, eu estou muito satisfeito com a eficiência desse gimbal pelo preço dele, muito bacana mesmo. Bom, se você gostou desse produto, com certeza você pode ter um. O preço não é tão caro assim, principalmente porque não é uma marca muito famosa, qualidade e é da Banggood, que é a nossa parceira. O link está na descrição, basta você clicar lá, compra, coloca seu endereço que vai chegar com certeza na sua casa. Fique tranquilo, a gente tem já mais de 3 anos que a gente fala da Banggood aqui no nosso canal e nunca tivemos nenhum problema com entrega, tá bom? Mas lembrando, produtos importados podem sofrer taxação dependendo daí de quando você está comprando, das regras que mudaram no Brasil, como é que a Polícia Federal está fazendo, se o Bolsonaro ou o Lula ou sei lá quem for que for o presidente acordar de mau humor, pode acontecer. Eu não sei quando é que você está assistindo esse vídeo, tá bom? Mas a maioria das pessoas que compram geralmente não tem problema com taxação, mas eu tenho que deixar claro que isso pode acontecer. Então já calcula aí, mas mesmo comprando na China com taxação, está valendo bastante a pena no momento desse vídeo, tá bom? É só clicar no link, vai lá que com certeza você vai adquirir um produto muito bacana que você não vai se arrepender. E aí, gostou do vídeo? Então já deixa aquele like bacana, se inscreva no canal se não é inscrito, tá bom? Siga a gente no Instagram, arroba DesbravaTube, que a gente posta muita coisa legal e diferente que a gente não posta aqui lá no Instagram, siga a gente lá. E lembrando, qualquer coisa que você gostou, coloca nos comentários aí, hashtag filmagem. Quero saber se você chegou até o final do vídeo e coloca nos comentários qualquer dúvida que você tiver que eu vou tentar responder, tá bom? Eu vou deixar dois vídeos muito bacanas para você ir assistindo aqui, eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.